Olá, pessoal. Bem-vindos aqui à minha Crônica Eletrônica. O grupo de hackers Anonymous Brasil simplesmente expôs dados pessoais do presidente Bolsonaro e dos filhos dele, Carlos e Eduardo. Eu estou falando aqui de CPFs, números de telefones, endereços, dados sobre imóveis da família. Foi tudo colocado aí nas redes sociais, para todo mundo ver. Puxa vida, hein? Eles não são os únicos que sofrem esse tipo de ataque, mas a coisa está ficando séria. Quem sabe isso sirva para convencê-los de que a internet precisa de uma organização. Não estou falando em censura, não é censura e controle. É uma organização, talvez regras mais definidas, para se evitar que crimes sejam cometidos através dela. O bom conteúdo, infelizmente, perde feio, em termos de interesse, na internet, nas redes sociais especialmente, para conteúdos podres, para coisas que não servem para absolutamente nada, se não ofender, ameaçar, achincalhar, e expor constrangimentos, criar constrangimentos com a exposição de dados pessoais, como está acontecendo agora com o clã Bolsonaro. Geralmente, providências começam a ser tomadas quando autoridades são atingidas pelos problemas. É assim com tudo nesse país, não é mesmo? A internet também se transformou em via para fraudes, para golpes. Vocês viram esse caso aí do auxílio emergência? Auxílio emergência de R$ 600,00 por mês, que o governo criou para atender aqueles trabalhadores informais. Portanto, já estamos, inclusive, na segunda parcela. Segunda parcela de R$ 600,00. Teremos ainda uma terceira. Só que 27 mil foragidos da Justiça, ou seja, criminosos que estão sendo procurados, tiveram acesso a esse auxílio emergência de R$ 600,00. Como é que se explica uma coisa dessas? Como se explica que brasileiros que vivem em Portugal, talvez em outros países, está sendo investigado, e que não poderiam ter acesso a esse auxílio emergência, conseguiram através de aplicativos e estão recebendo lá nos países onde vivem agora? Pessoas que não precisam do dinheiro, ou que se precisam, é bom que se diga, não têm direito a receber, porque esse dinheiro é para os trabalhadores informais aqui no Brasil, em função da pandemia. Enquanto isso, a realidade que a gente vê todo dia. Trabalhadores que realmente necessitam, que têm famílias aí quase que passando fome, necessidade, por causa da quarentena, por causa de tudo que está acontecendo, não conseguem acesso a esse auxílio emergência. Isso realmente é muito preocupante, porque todas essas fraudes e esses golpes virtuais, no meu entendimento, demonstram que a internet, embora seja o veículo de comunicação mais moderno que existe, está precisando urgentemente de uma atualização, para que as pessoas possam utilizar sem medo as redes sociais, os sites, inclusive na questão das fake news, né? As fake news e das ameaças que a gente tem visto aí. Temos que atualizar a internet. Está na hora. Brito Júnior, do outro lado da notícia. Brito Júnior, do outro lado da notícia.